Prontos? Espero não me lascar tanto assim, velho, porque esse é o último mundo da Disney mesmo do jogo e vamos ver se vai ser bacana, vamos ver se vai ser suave. Eu não tava, irmão. Ah, tá, verdade, eu tinha entrado aqui pra fazer um teste aqui, é verdade, por isso que eu tô saindo de monstros tropicos, galera, não é estranho, tá? Enfim, ahn... Eu não entendo até agora porque tem umas correntes aqui que fazem isso, tá ligado? Isso é muito bizarro, velho, isso é muito bizarro, mas enfim. Eu vou passar algumas horas explorando esse mapa, esse vasto mapa aqui, universal, tá ligado? E também o mundo do Piratas do Caribe, que a gente já passou, inclusive, foi o último mundo que a gente conseguiu vencer aqui no jogo. Meu, aquele mundo, ele é muito maior do que eu imaginava, ele tem muita coisa, cara, eu vi algumas pessoas falando, mostrando um pouco da gameplay dele, cara, ele é gigante, gente, ele é gigantesco, cara, acho que é o maior mundo do jogo, assim, de longe, tá ligado? Foi um mundo aberto o bagulho, é bizarro, cara. Mas enfim, vamos seguir o trajeto aqui que eu já estou chegando, felizmente. Será que vai ter boss aqui? Faz tempo que eu não vejo um boss de game ship, velho. Ou será que a gente vai direto aqui? Vamos descobrir agora, velho. E eu estava segurando o R1 achando que era assim que acelerava. E let's go! Não vai ter chefe, maravilha. Uff, que delícia, cara. Ok, eu quero ver mais resoluções em relação ao Mickey e ao Rico, cara. Eu quero continuar vendo o que eles vão aprontar, se eles vão conseguir pegar a Aqua de volta. Então, não sei o que vai pegar, mas enfim. Obrigado aí, Mr. Arthur. Valeu pelo apoio aí. Obrigado, Alê. Seja bem-vinda, minha querida. Valeu, King of Hearts. Que eu sou a fã. Enfim. Ah, não. Relaxa. Fica tranquilo, mano. Eu vou mostrar aí. Eu vou mostrar pra vocês, gente, porque eu carinhosamente recebi uma Keyblade de presente. Eu vou fazer questão de mostrar pra vocês aqui, tá bom? Mas vamos ver. Ela é bem bacana. Inclusive, ela já até instalou aqui junto com a atualização. Uau! Só lembrando, eu nunca assisti Big Hero 6 por completo, tá? Eu amei o que eu vou ver agora. Mas eu quero ver a big city. Sim, parece que é bem emocionante. Mas que linda essa iluminação, velho. Olha. Eu sinto tão metropolitana. Uh, cosmopolitana? Uh, tá doido, velho. Uh, 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 uh. Vamos jogar um Jorginho, mano. Vai mandar um zap zap com o Riku, vai mandar um áudio. Ah, desculpa. O controle tremeu de novo. Eu tomei um susto. Já é a décima sétima vez que isso acontece nesse detonado. Desculpa, gente. Eu tenho que parar de deixar o controle na mesa, velho. Meu Deus, desculpa. Você está bem? Ah, galera, já. Big Hero 6. Já está a equipe inteira aqui. Gogo! É, Bamax, coisa linda. Bem, Max! Gogo's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! That's a robot! Oh, cool! Eu sou o Baymax, seu companheiro personal de saúde. Oh! Oh! Isso regula! Oh, Sora é um nerdão, velho! O que aconteceu? O que aconteceu? Oh, sim! Ei! Quem é você? Oh! Eu sou a Sora! E eu sou o Goofy! O nome é Hero. Você... Precisa ajudar a nos lutar com essas coisas? Nosso time se chama Big Hero 6. Claro! Big Hero 6. Ok. Vamos ajudar a galera então a lutar contra os Heartless e os outros demônios aqui no mapa. Vai deixar a mina jogada? Sério mesmo? Tadinha, velho. Olha essa amertura, velho. Que louco. Que derrora, velho. San Fransokio. Coisa bonita, velho. Pra quem não sabe, San Fransokio é uma mistura de Tóquio com San Francisco, obviamente, tá? Vamos lá! A gente vai! Baymax! É isso que eu sei, basicamente. O resto... Vamos aprender agora aqui. Eu sei a história básica assim do Big Hero 6, mas eu realmente preciso assistir o filme. Vamos começar a treta então, gente. Pode deixar, pode deixar aqui. Oh! Nossa! O Baymax já tá na nossa party aqui, velho. Caralho! É isso aí o Baymax. Ah, eu senti firmeza, meu amor. Vou pegar ele aqui. Bem! 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 Caraca, mano. Que irado então. Isso! Isso que eu quero, Blaster Blaze, mano. Ae, caraca! Vamos lá então. Vamos lá! Vamos lá! Nossa! O Baymax deu uma bota no maluco! Adorei! Caraca, mano. Quanto... Eu acho que vai ser aquele esquema lá, né? É, vai ser aquele esquema mesmo, ó. Aquele esqueminha, mano. Vai pra lá, pra lá. Os controles invertem, mano. Isso é muito bizarro. Pronto, pronto. Uh! Calma. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pronto. Maravilha. Pera aí. O que eu tô fazendo? Líder de cláusula, mano. Pra quê, velho? Tá doente, mano. O Baymax, você podia atirar a bunda na minha frente, por favor. Eu tô meio culpável. De vez. Por que que o pateta tá arregaçando o carro, velho? Ah! Caraca, eu usei o negócio do... Eita peste. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Calma, 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 calma. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu só apertei sem querer o triângulo, velho. Eita peste. Calma aí. Nossa! Olha isso, velho. Olha isso, que louco. Aero Dodge, mano. Tá, mas agora eu não sei como... Cara, eu não sei como... Como abaixar, né, velho? Vai, arregaça. Arregaça. Nossa! Eita peste! Caraca. Eu fiquei meio bugado, mas achei muito louco isso aqui, velho. Ah, o Nick Neck seria interessante como uma espécie de easter egg, né? Eu não vejo muito... Talvez muito potencial pro mundo, assim, do Nick Neck, né? Porque Nick Neck é um curta da Pixar, né? Talvez algum easter egg, assim, no mundo do Toy Story. Talvez eu acho que seria bem interessante. Vai, vai, pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, vamos, pega! Opa, Blaster Blazer. Vamos, Blaster Blazer, que já tá aqui disponível. Vambora então. Beleza. Vou até vir pra cá pra já pegar os itens. Eita! Penga! Acho que lascou, hein? Ele tentou nos destruir! É, não... Isso definitivamente não é um amigo. Ó a música! Que louco! Ah, merda. Acabou o negócio aqui na hora. Caraca. Calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Será que dá pra fazer... Ah, dá pra fazer isso aqui sim, viado, ó. Atirar no maluco aqui, ó. Nossa, dá um dano no cão, velho. Dá pra ficar spamando isso? Ah, se dá pra ficar spamando, então vai ser fácil pra caralho. Lizard Klaus. Lizard Klaus. Eu queria fazer o Lizard Klaus, não queria fazer isso de novo. Batleta, atira o... A galera tá adorando me sacanear aqui, ó. Vamos lá. Eu já enfrentei esse maluquinho pro mundo porque eu tenho a impressão que ele é familiar. Beleza, vamos arregaçar aqui. Isso aqui tá uma delícia. Xablau, xablau, xablau. Nossa, vou derrubar ele da ponte. Vou derrubar ele da ponte, viado. Cluster Blaze? De novo? Caraca, eu só tô tendo pelo Cluster Blaze aqui, mano. Carai. Tá. Puta merda, colete, ó. Coletão, velho. Carai. Aí eu vou arregaçar. Vou arregaçar até o limite do bagulho. Cararara, tira esse Cluster. Isso, pronto. Quase lá, quase lá. Tá quase no capricho aqui, ó. Lizard Blaze. Bora. Vamos, vamos, vamos. Eu adoro isso aqui, velho. Por exemplo, eu tenho que equipar a outra Kid Blaze também, né? Não só a Kill Game, mas a outra também que a gente recebeu no mundo dos piratas. Ó, o Ben Max upou, velho. Sai, filha da mãe, mano. Será que vai matar assim? Acho que vai chegar perto, mas não vai matar, não. É, chegou perto. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Boa! Vai com a Boss, mano. Assim, cara. A gente enfrentou no mundo da Elza. Ah, então deve ter sido uma versão diferente, não é? Olha que bacana. Ok, vamos ver o que vai acontecer agora. O mundo já começa com um rolê aqui, já começa com todo mundo arregaçando a nossa cara. Não é legal. As pessoas gostam do espectáculo, não a verdade. É, quem precisa de qualidade de reportagem, quando você só pode fazer as coisas? Eu não entendo. Quer dizer, eles não viram como incríveis nós fomos? Claro, essas coisas lançaram um monte de bom hits, mas nós tínhamos Kamball, essa é toda a equipe, né? Bem, isso realmente não importa, eles nos derrotaram. Onde eles vêm? Bem, por que não perguntarmos os caras que realmente eles pararam? Bem, você nunca nos apresentou. Ah, certo. Bem, ah, essa é a gangue. Isso é Gogo? Ele é Wasabi. Como você está? E isso é Honey Lemon. Olá! Eu sou Fred. Não vai ficar acelerado. Esse não é meu corpo real. Bom. Por um segundo, eu pensei que isso era o monstro. Esses três são... Sora, Donald e Goofy. O, ah... Big Hero 6. Keyblade Hero 3! Eu estou detectando contratos minutos em seus rios e pão, talvez por causa da temperatura da garagem. A temperatura da garagem é brisk. Para remédio disso, eu vou dar a cada um de vocês um abraço e me lembrar vocês com a minha essência interior. Oh! Por que você disse o que? Sora, você sabe que Donald e eu não têm Keyblades. Então, somos heróis ou não somos? Não somos heróis! Os monstros. Conte-nos como você conseguiu levar eles. Porque eles não têm Keyblade, cara. Eles são chamados de Heartless. E eles são levados à escuridão dentro dos corpos de pessoas. Oh, agora estamos falando? Light versus escuridão. Clássico conflito. Você calma-se, Fred. O que? Isso é sério. Na vida eu sou o Fred. Muito sério. Nós não temos nenhum jeito de lutar com eles. Espera. Então, nós apenas vamos desistir? Com a nossa habilidade atual, a minha análise colocou nossas chances em 0.000. Sim. Nós entendemos, Baymax. Ei! Não se desistir. Os três de nós irão cuidar dos Heartless para você. Certo? Donald? Goofy? Não. Temos. Espera. Nós também vamos. Não só vai. Está bem. Nós conseguimos. Tenhão. Temos de ajudar. Meu irmão, já existia. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Isso criou um cg-overlay que aumenta sua visão. Enquanto você usa isso, este dispositivo vê tudo que você faz e logra. Você colocou isso na sua face. Sabe de coração! Donald! Gulfi! Você está bem? Não há Sabe de coração aqui. O que? Chil, Sora. O que? O que? O que? É, 10. O que? O que? O que? O que é a danger? Sabe de ideia de como você faz isso, mas isso é legal. Obrigado. Mas, hoje o mapa só o comporre o Saferen Sokyo. Devo precisar expandir. Agora podemos aquecer? Não ainda, Fred. Ele ainda está aprendendo. Sora, tudo que você precisa fazer é passar por alguns cursos que os heróis scriptaram. Como um minigame. Vamos colocar um tracer nas suas movimentos, para que possamos... Shugyo! 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 Para que possamos Shugyo. Que Shugyo! Acho que Shugyo é como treinar. Isso é uma boa ideia. Podemos usar a prática. Ok. Falta por si mesmo. Eu posso Shugyo. Por instalar novas datas de combate. Ei! Vamos tentar. Ok. Vamos tentar então. Vamos Shugyo. AI device. Ok, ok. Beleza. Focus Siphon. Já liberamos uma habilidade nova aqui. Eu já vou equipar essa bagaça, velho. A Backstrike. Isso aqui é interessante. Quero isso. A gente está com bastante AP, mano. Muito AP. Air Convuls. Cadê? Cadê? Focus Siphon. Focus Siphon. Oxe, que estranho. Focus Siphon. Adiciona um Shot Lock especial no seu repertório que não custa Focus. Ok. Olha como o Sora está bonitinho, velho, com o óculos do Big Hero, velho. Vamos lá. O que mais tinha Tex? Eu vou equipar isso aqui. Bem, Max, eu imagino que ele seja o único que esteja na nossa par. E por mim, tudo bem. Não tem problema. Temos aqui a Cupo Coin. O que a gente tem de bom? Ingredientes. Beleza. Tá. Deixa eu mostrar para vocês a Keyblade que me foi cedida carinhosamente aí pelo... GICAS. É GICAS que se pronuncia aqui, mano? GICAS. J-Y-C-A-S. Ele me deu... Ele me providenciou um código dessa Keyblade aqui. Que é essa Starlight. Keyblade linda, por sinal. E... Vamos dar uma olhada nela. Vamos dar uma olhada. Tem a Second Form S. Espera aí. Second Form S é diferente, né? Do que a Second Form. Isso aqui é outra coisa. Bom. Eu vou dar uma olhada aqui na Starlight, tá? Inclusive, se pronuncie, se você estiver no chat aí, meu querido. Ah não. Eu quero ficar com a da Elsa, mano. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. Ah não. Eu preciso de uma da Elsa. Já está aqui, tá? Eu vou colocar então essa Wheel of Fate, que é a que a gente conseguiu na do Piratas do Caribe. E eu vou com a Starlight, beleza? Sim, sim. É o Restart Gamer, no caso. O nome dele na Nima que é Restart Gamer, tá? Então... Vai ficar mais prático aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Então, muito obrigado aí, Restart, pela Keyblade. Foi um presente muito bacana. E eu não posso mostrar ainda, mas já está equipado. Então... GG. Beleza. Vamos... Não, ainda não. Quero dar mais uma voltinha aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Um negócio de sintetismo. Blazing Shard. Beleza. Eu já vi que vou passar um bom tempo aqui. AR Training. Gostei do seu nome. Quero te comer. Vamos falar com o Baymax. Você está pronto para começar o Shugyo? Claro que eu estou, velho. Fica com esse doido aqui. Keyblade Hero 3! Vocês são tão legal. Conheça esse dublador. Beleza que você rompe todos os seus super-movemos! Caraca, eu conheço esse dublador. Não é o dublador do... Caraca, qual que... Não é aquele amigo do Deadpool lá que dubla esse cara, velho? É o mesmo dublador. O amigo dos filmes do Deadpool lá, aquele cara doidão lá. Enfim, vamos prosseguir aqui. O último Tracer está instalado na cidade. Você está pronto para ir? Com certeza, velho. Só vamos, cara. Nasci pronto já, velho. Respeita aqui o Keyblade Hero 3. Keyblade Hero 3. Olha as ideias do seu. Enfim, vamos ver então o que vai acontecer aqui. Como será que vai ser o treinamento? Será que a gente vai sair matando inimigo? Na cidade grande? San Fransóquio. San Fransóquio, na verdade, né? San Fransóquio. Ok. Agora fica. Uou! Que cidade bonita, velho. Bem San Fransóquio barra Tóquio, tá ligado? Tem uma combinação bem bonita. Uma combinação bem bonita. Uou! Oxi! Uou! Que doido, mano. Ó. Essa... Acho que essa vai ser a experiência mais próxima da Marvel que a gente vai se sentir no Kingdom Hearts por enquanto. Ok, pessoal. Uh... Passe pros anéis e derrotes inimigos para ganhar data para o Big Hero 6. Ok. Beleza. Tá. Vai. Superman 64, velho. Só vamos. Ó. Vem ex-pessoal voando. Ai, que da hora, velho. Tá toda uma pegada diferente aqui, tá ligado? Eita, peste. Não sabia que era da Grind aqui. Ó. Xablau, mano. Ai, caraca. Que que é isso? Que que é isso? Será que eu... Nossa! Caraca! 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 Eita, peste! Não perde os anéis. Não perde os anéis. Nossa! Já chega assim. Xablau, velho. Xablau. Xablau. Opa. Calma. Tem mais um aqui. Ah! Os inimigos são tudo hologramas. Tem que perceber. O que que tem que fazer? Tem que seguir esses... Por que que eu vou usar o carrossel agora, mano? Vamos lá. Aperte triângulo para mover para outra rail? É sério? Nossa, tem isso também? Virou Sonic agora? Caraca! Que louco! Ó! Virou Sonic, mano. Tá trocando de rail. Caraca! Gostei disso aqui. Opa! Pulou. Pulou. Ai, caraca. Minha mira tá toda... Fudida. Pronto. Pulou pra cá. Ai, caraca. Errei tudo. Errei tudo, mas tudo bem. Opa. Pulou pra cá. Pulou pra cá. Caraca, muito louco isso aqui, velho. Ai, caraca. Calma. Não. Volta pra cá, velho. Volta. Meu Deus. Calma. Não voa pro limbo, não, velho. Pelo amor de Deus. Quanto ponto será que a gente tem que fazer? Ó, que louca a galera aqui, mano. Mano, a música é muito louca. Tô perdendo nem o papo porra, né? Tudo bem. A música tá muito louca, velho. A música tá muito louca, velho. Que da hora, cara. Olha isso. Mano, é muito grande esse mapa, velho. Será que esse mapa é explorável? Uou! Uou! Pronto. Partiu destruir a cidade. Sério isso? Eu não programei isso. Que da hora, velho. Você pode lidar com isso. Só improvise. Ah, vamos improvisar, então, velho. Não é uma bola de neve, mas ele arregaça igual, velho. Partiu destruir a cidade, cara. Quero ver se tem um carro aqui. Que delícia que vai ser. É esse? Vamos pular pra cá. Acho que agora a gente tem que... Nossa, mano. Mano, isso aqui é muito... É muito super-herói, cara. Tô me sentindo... Eita. Calma. Cara, tô me sentindo julga nome-aranha, velho. Química? Eu tô... Eu tô literalmente me sentindo julga nome-aranha aqui, velho. Olha. Calma. 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 Calma, seu safado. Eu vou subir. Eu vou deixar esses inimigos aqui, velho. Cara, muito louco, velho. Muito louco. Opa, calma. Ah, eu já tava até esquecendo do double jump, velho. Olha. Time to fly. Vem, todo super-herói. Ué? Hora de... Ah, é? Caraca. Tem isso aqui, mano. Não, não é verdade? Que louco, velho. São super-herói fodidos, velho. Calma aí. Ai. Pegou. Pegou. Calma. Espera. Ai. Não, 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 não. Não caga, não caga. Não caga não. Isso aqui tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Só o fato de eu ter conseguido recuperar o rolê já tá ótimo. Vambora. Cara, um miranha no miranha-verso, velho Ó, xablau Opa Você vem a pé, velho Que louco isso aqui, velho Isso é muito louco, cara Isso é muito louco, muito louco Foi Calma Foi Fazendo uma pontuação da hora aqui Acho que ele vem aqui agora, né Finish, terminamos 40.200 Não sei se a gente vai bem ou não, mas Vamos Uh, rapaz Rapaz, mano Isso foi bem divertido, gostei Depois eu vou repetir isso aqui, se puder repetir Deve poder repetir, com certeza, né Coisa que tem ponto, normalmente pode repetir Pra você conseguir uma pontuação melhor Vamos lá Tá se achando, maluco, né Tá se achando, maluco, ó Deve ser da hora de correr na parede Não quero fazer isso aqui Oh, mala, velho O Sora tomou mala aqui Que coisa de ideia Ó O Sora é tipo Todo mundo junto, velho Ele se transformando no Wism Form Tá se achando, cara O Sora tá arregaçando, velho Não tem pra ninguém, cara Mudar a arma, mudar o ataque Acho que o pessoal tá aprendendo com a gente, né Respeita o Sora, mano Cara, será que esse mapa é explorado, né Ou é só pro minigame Oh, um ataque de frio O ataque é de congelar, velho E o arco Diametricamente oposto Ou é só pro minigame Ou é só pro minigame Ou é só pro minigame É, a gente tá muito foda, velho Viramos super-heróis da Marvel, cara Bota a gente do lado do Vingador Você vê o que acontece, velho Seria enganaçado, mas... Obrigada, Sora Isso deve ser um dado Ok E eu acho que você criou uma nova ideia Sim Aqui, eu acho que tem uma maneira de fazer Eu acho que tem uma maneira de fazer Eu acho que tem um animal Nossa, essa galera falando pra caramba Eu acho que tem um animal 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 Com a boca O Hanna Heart Uh, liberamos o Summon do Stitch, velho E eu nem vi o da Ariel ainda Plasma Surge Ok Hum, interessante, cara Depois eu vou ver o Summon do Stitch Porque eu não vi o da Ariel E eu não vi o do Stitch ainda Tem que ver o dos dois, né Vamos dar uma olhada Que louca a música, velho Até agora eu tô gostando desse mapa Tá aprovado pra mim Tá aprovado Até a música do Coliseu Tá tocando, cara Olha Parece que eles estão se transformando em heróis de verdade Ainda quero comer você O nome dele me agradou, então eu quero comer ele Esse doidinho aí parece um monstro do Monstro Social, velho Updates Ok Fizemos update do quê? Ai que legal, mandou? De modo de mudar de idade Isso, deve ser O Distrito do Sul foi atacado por criaturas não identificadas por criaturas. Muitos também disseram que eles viam símbolos estranhos que flutuantes na proximidade dos vítimas. A cidade está procurando cidadãos para ficar em casa. Para aqueles que nos acompanham, apenas minutos atrás, o Distrito do Sul foi atacado. Hum... A hora de ir! Sim! Então, bora lá para a cidade, a gente tem que... Não dá nem para mostrar as Keyblades ainda, né? Eu não esqueci não, relaxa. Vamos falar com ele então, né? Vambora! Sora, você está pronto? Vamos lá! Ai ai! Bom, eu acho que agora a gente vai batalhar... Esse gameplay a gente viu nos trailers, né? Que é uma batalha em cima dos prédios com o Baymax. Um bagulho muito louco. Então, vamos ver o que vai ser essa parada. Eu acho que vai ser isso, né? Só se tiver mais coisas. E aí, o Baymax é fodão, né? Ok! Lathora, acima de você! Estou no prédio, velho. Agora estou curioso. 2ª Form S, vamos ver. Até agora, aparentemente, nada de diferente. Vamos continuar atacando aqui para ver se tem alguma coisa. Eu não quero que a roção mágica agora. Uou! Uncented Light? Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. O que é isso aqui? Entendi. Ok. Eu definitivamente gostei dessa Keyblade aqui, velho. Vamos subir então. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha que louco a gente escalando os prédios, velho. Isso aqui é muito Marvel, cara. Sim! 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 Vem cá, seu sapato. Vem cá. Eu tenho que testar o Jack Sparrow também, mas eu realmente gostei disso aqui, velho. Vou usar um pouco mais ela. Oh, Discord dos Inferno, mano. Para de tocar, velho. Oh, pronto. Não há Discord de vocês não, tá, gente? É o meu. Agora eu já desliguei aqui. Ahn... Nossa senhora. Mano, imagina explorar isso aqui tudo. Que doideira, velho. Deve ser grande pra caralho isso aqui, mano. Vou subir aqui na parada. Vamos lá. Opa, segundo Form S de louco. Agora eu quero testar nos grandão, mano. É nesse que eu quero testar o bagulho. Não quero testar carroção mágica nenhuma agora. Que coisa eu faço. Uou! Regaçou, arregaçou, arregaçou, velho. Regaçou, caralho. Aê! Continua, continua. Pera aí, pera aí, Pateta. Segura um pouco aí. Segura um pouco aí. Paciente Light. Vamos lá. Nossa senhora. Isso aqui é um massacre, velho. Sem nem explicar, cara. Pena que eu tô pegando os inimigos com pouco HP. Vamos lá, Pateta. Regaça aí, mano. Pega! Tá lá, mano. Ó, Link Stender, mano. Vamos no carrossel, velho. Vamos no carrossel. Nossa, eu tenho tanta coisa clave pra explorar nesse jogo, velho. Tem mundo pirata, assim, velho pra caramba, velho. Vamos lá. Calma aí, ó. Você vai vomitar, tá louco? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que concentrar pra fazer a melhor pontuação, né, velho. Ó. A pontuação tá boa, velho. Pra caramba. Batiu um record. Uh. 6.700, tá ótimo. Ai. Tá, eu vou testar agora a Will of Fate, que é a do Piratas do Caribe. Vamos ver se... Oh, a Terza, mano, ó. Xablai! Xablai. High Wind, vamos ver a High Wind aqui. Isso definitivamente é transformação nova, hein. Ó, ai, fia da mãe. Ele vai com a roda do barco. Qual que é a nome dessa roda aqui? Eu ia falar a ânfora, mas não era. Ó, saem até as medalhinhas do Piratas do Caribe. Tá lá, mano. Tá lá, velho. Arregaçou, mano. Arregaçou, bonito demais, velho. Pessoal de cacete. Espera, Sora. Hã? Algo grande está indo do seu caminho. Nossa, velho, ó. Ó o Picalossauro Rex, mano. Segura. Vixe. Eu vou te cuidar disso. Não tem problema, a gente cuida disso. Vamos. Mas seria legal se eles também tivessem o uniforme, né, velho? O pateto do ano de tadinho, eles estão tão pelados assim. Vamos lá. Derrote o Heartless gigante. Vai, mano. Vai, mano. Stormflake, Stormflake. Vamos lá. O que é isso aqui? Nossa, não tô nem vendo nada. Nossa, eu tô com uma bandeira, velho. Ó, rouba a bandeira, rouba a bandeira, rouba a bandeira. Flare Force, Flare Force, porque ele já tá fácil aqui e vai dar um dano legal. Boa. Caralho, mano. Ó, rouba a bandeira, velho. Rouba a fucking bandeira. Ih, arma. Vou tentar quebrar a armadura dele antes de dar o frente. Ai, ai. 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 Cura, cura. Vou correr o eixo aqui. Waterza, Waterza. Vou usar o Waterza. Vai, destrua essa... Ai. Nossa senhora. Vai, caraca. Caraca. Dava Jonas, mano. Nossa, eu perdi o Waterza, né? Tudo bem. Caralho, Dava Jonas, mano. Deixe-parma aí, cara. Vamos lá. Pega. Isso, certinho. Gente, sempre acerto esse ataque. Sempre acerto, né, velho? Tá aqui lá, merda. Caralho. Caralho. Nossa, eu não vi o Summon do Stitch nem o Gareal, né? Na próxima treta eu vejo. Sempre esqueço. Opa, Kiraga. Ai, ai, ai. Tem que curar agora, velho. Vem aí. Pronto. Tá lá, mano. Tá lá. Pegar sucore dele aqui, ó. Pegar sucore, maluco. Nossa. Isso aqui definitivamente dá um dano desgraçado, velho. Olha. Caraca, olha isso, mano. Olha o dano dessa bagaça. Nossa. Cara, quem imaginava que água podia dar tanto dano assim, velho. Ué? E o target foi colocado na mão. Pera, pera, pera. Calma. O que tem que fazer? Não sei, eu vou correr, velho. Eu vou correr. Eu marcado o target, mas não perdeu a trácia. É, brigado. Eu tô com uma bandeira gigante na mão, que eu não vou nem poder usar, velho. Que raiva do ódio. Não mais que esses caras se lasquem, velho. Ó. Miranha. Miranha feelings, velho. Ó. Xablau, seus otários. Não tem mais, velho. Caraca. Pelo menos, ó. Pelo menos pra alguma coisa eu vou poder usar essa bandeira, velho, aqui, ó. Dava Jonas. Só vem, mano. Caraca, isso aqui é bonito demais, velho. Um sustentável gigante, velho. Opa. Jesus, é a mesma cidade, a gente só tá explorando de dia agora, né? É isso mesmo? Opa, calma. O que esse maluco tá deitado aí? Tá bem aí, filhote de Cuscreda? Pega ele pra teto. Pega ele, velho. Pega ele daquele jeito, velho. Ah, tem o rabão dele, velho. O rabão gostoso. Aqui nós vamos. Agora, agora você não foge, não, velho. Agora não tem problema pra procurar você fugir, não, seu otário. Vem cá. Xablau. Water, water, mano. É over. Water. Nossa. Água pra caramba, maluco. Water, essa, water, essa. Finaliza. Quase, quase finalizou. Quase finalizou, velho. Nossa, que arregaço bonito. Finaliza com Dava Jonas, ó. Dava Jonas, gostoso. Não pegou nada, né? Não pegou nada, Dava Jonas. Não, eu vou na mão mesmo. Vem aí, velho. Para de ser doente, velho. Pega ele. Caraca, um hit, o Dava Jonas não pegou. Ficou com o sentáculo lá. É, tudo bem. Mas a gente matou, tá tudo bem. A gente matou, tá tudo bem. A gente matou, tá tudo bem. Ih, a galera chegou, hein. A galera chegou, mano. Ah, que louco. Vixe. Rapaz. A menina aprende rápido, hein. Eu preciso assistir esse filme, velho. Tenho vontade de assistir agora. Vamos, Asabi. Uau. Eu não posso atirar se eu não consigo ver. Caralho, mina. Caralho, mina. Caralho, mina. Caralho, mina. Caralho, mina. Vixe. Agora, agora eu gostei de ver. O que? Por que você congelou e está com fogo? Ah, eu entendo. Caralho, agora sim. Agora sim. Agora foi bom. Só. Rapaz. Mexe com Baymax. Mexe. Muito foda, velho. Nice, Baymax. O que? Agora, o dono de o pateta lá. O dono de o pateta lá. O dono de o pateta lá. Nós estamos aqui. Mais um dos gigantes. Não podemos escolher um de nosso próprio tamanho? まあi. Não podemos escolher. Aleluia. Masa, parece o tamanho certo para mim. Big Blade Hero 9. Ah, não vou tretar. Que pena. Eu queria tretar com ele. Acho que... Na regação. Foi incrível? Ou foi que foi totalmente incrível? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Seu magia é incrível. Você acha que eu poderia estudar em algum momento? Por que não? Você acabou de fazer o dia do Donald. Meu irmão queria ajudar as pessoas. Agora, nós tentamos fazer o mesmo. Seu irmão? Sim, o Tarashi. Havia um fogo e agora ele está vindo. Mas ele sempre queria fazer uma diferença. O Tarashi. Ele se preocupou. Ele se preocupou. É por isso que ele trabalhou tão difícil para criar Baymax. Desculpa. Ele ainda está aqui. Em Baymax. Em todos nós. Tadashi. Tadashi. Ele está vivendo em seus corpos. Hum? Sim. Sim. Certo. Ele sempre vai ser parte de nós. De alguma forma. Tadashi. E quando você não está forte? Ele vai fazer a diferença. Ah, o jogo não faz isso comigo, Jogo. Não faz isso comigo, Jogo. Sora, você está bem? Ah, sim, tudo bem. Não mexa comigo o jogo assim, por favor. Pelo amor de Deus, não faz isso. Ah, estou com você. O que aconteceu? Certo, eles estão voltando. Oh, nós temos isso. É hora de ouvir. Espera, pessoal, essa não é como os outros. Isso não pode ser. Microbots? Microbots? Você sabe o que eles são? Bem, eles são diferentes de Harkless. Microbots são designados para fazer o que você acha, um neurotransmitter que comunicam o que você acha. Eles são um tipo de mini-bot que eu inventei. Algumas coisas ocorrem e eu pensei que eles estavam totalmente desaparecidos. Mas esses inimigos são muito bem parecidos. O que significa que alguém está controlando eles. A pergunta é quem? Alguém está controlando eles. Poderia ser? Eu vou voltar para a garagem e olhar para ela mais. Você quer ir depois deles? Claro! Vamos lá! Nós precisamos você sobre as coisas científicas. Gostei de ver. Ei, Max. Fique com eles. Ok, heró. Beimex é tão fofo, né? Sora, Donald, Goofy. Eu vou ser teu companheiro de saúde pessoal. Obrigada, Beimex. Nós estamos em boas mãos. Vamos lá! Vamos lá! Prove o caso. Perdão! Rafa! Digá-lo! Para ver! Vamos ser atropelado pelo carro? Vamos! Vamos! Vou botar uma foto aqui. Ah, é! Droga, não tenho mais foto. Queria botar umas fotos aqui, ó. Droga, tem que deletar umas fotos. Saber, vou fazer isso agora, né? Pegar as fotos. Ah... Ok. Ah, aqui a gente marca as fotos que eu quero deletar. Ah, isso aqui é bem mais fácil. Ah, dá modó apagar essas fotos. Tudo bem que depois eu posso pegar mais, mas... Calma aí. Cara aí. Ah, isso aqui tá bonitinha. Isso aqui eu tiro porque tá escura. Tá escura demais. Isso aqui eu vou deixar. Isso aqui... Depois eu tiro uma foto melhor com eles, né? Essas fotos aqui tão meio ble. Foto lá dos monstros. Ah, tem que deletar umas fotos, gente. Senão não tem espaço no insta-love aqui, mano. Essa foto ele tá fofo também. Rabuta maravilhosa. Nossa, ó. Cara de deres, mano, ó. Que cara de deres, mano, ó. Que louco, velho. Nossa, o Mike aqui tá com uma cara desconfiada, né? Cada foto doente, cara. Adorei isso aqui. Mike, Mike com cara desconfiado de novo. Ah, beleza. E eu apago. Acho que eu posso apagar essas aqui com o símbolo do Mickey, né? Não tem problema, não. As da Rapunzel eu não quero apagar porque, tipo, ela não... Ela não tem mais cabelão, né? Então... Ó, todo molhadinho. As fotos muito dementes, velho. Essa aqui eu vou deixar, pô. Essa aqui eu deixo também. Olha que coisa mais linda, velho. Como deletar isso? Eu não deleto nem a pau. O Donald tomando um banho aqui. O Donald só tomando um banho de boa na brotherage. Isso aqui eu apago. Essa foto ficou sensacional, velho. Essa foto ficou muito boa, cara. Ah, aqui eu tirei um monte de foto dessa parada aqui que eu lembro. Eu tentei pegar o ulti... Ah, eu consegui pegar o ulti caindo. Ah, eu peguei numa foto aqui. Tá bom, já. Deixa eu ver. Vou deixar só a minha foto rachando o bico deles aqui, ó. Cara... Essa foto aqui tá da hora. Essa aqui também tá da hora. Pô, mano, dá dó de apagar as fotos, velho. Tanta coisa legal, mas vamos deletar, vai. Beleza. Agora a gente tem espaço pra mais 40 fotos. Deixa eu ver essa foto aqui, por sinal, velho. Já vi uma foto aqui que foi engraçada pra caralho, né? Cadê? Essa aqui, mano. Essa foto, cara. Eu quero ver a free screen, cara. Olha essa foto, velho. Olha essa foto, velho. Olha essa foto. Ah, não. Vai namorar. Isso aqui eu vou guardar, eu vou compartilhar, eu vou salvar. Vou fazer um caralho. Vamos embora, então. Vamos prosseguir, porque agora a gente já pode tirar umas fotos. Será que o Baymax posa pras fotos? Vamos ver. Bora, Baymax. Posa aqui, mano. Posa aqui, velho. Ele mostra a bunda pra mim. O Woody em estado de desespero, exatamente, velho. Agora eu preciso achar, né? Pô, aqui é pra ir pra outra sessão, velho. Vamos pra uma sessão. Não, não quero voltar pra garagem. Explorar uma cidade grande, mano. Deixa eu dar uma... Cara, onde que eu vou aqui, velho? Onde que eu vou aqui na parada? Preta, chega! Você sobe sozinha que eu sei. Paga, você é fresco. Tá, vou subir aqui no net. Eu acho que não tem nenhum marcador aqui, então eu não sei pra onde que eu vou. Pera aí. Eu vou ter uma visão melhor do que eu tô. Pera aí. E aí, velho? Olha o tamanho dessa cidade, cara. Olha o tamanho dessa bagaça. Nossa senhora. Nossa senhora. Bom. Vamos... Vamos capotar então, velho. Não tem muito o que fazer aqui, não, velho. Deixa eu chegar assim, velho. Tá, eu realmente tô perdido aqui na cidade. Eu não sei o que fazer. Enquanto isso... Tchau, tchau.